Eee, eee, j's, ó, tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, vô, com ovo Vai, que, vai, que, andou Vai, que, vai, que, andou Vai, que, vai, que andou Jogando a bunda Vai, que, vai, que, vai, que, vai, que, vai, que, vai Vai, que, vai, que, andou Vai, que, vai, que